Jornal da Manhã e Jornal da Manhã Jornal da Manhã Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo 10 horas e 7 minutos Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte Quarta-feira, 15 de março de 2017 Está começando na Globo Natal Mais uma manhã da Globo Aqui na maior audiência do Brasil Brasil A partir de agora Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades O dia em que você nasceu Cidadão Globo Cuidando de você A procura da felicidade A sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 Ou 4006-6185 E o show de informações Para você saber de tudo Aqui no Manhã na Globo Ligado na Globo Você sabe tudo E vamos agora para o show de notícias ao vivo Aqui no Manhã na Globo Muita gente perguntando como é que está o dia hoje Por conta Do que foi anunciado De que hoje Dia 15 Teríamos paralisações Se não em todo o Brasil Mas em parte do país Principalmente nas grandes cidades E Então vamos lá O que nós temos de concreto Até aqui é o seguinte Transporte coletivo está funcionando Inclusive ontem O sindicato Dos rodoviários Afirmava que Não tinha nada programado Para hoje Temos de parada De paralisação Muito embora Ficou claro que Naquela ocasião O sindicato dizia Até o momento Até esse momento No caso foi ontem Não temos nada definido Então a cidade hoje Amanheceu Dentro da normalidade Com relação ao transporte coletivo Com relação a bancos Com relação a bancos O sindicato Dos bancários Decidiu Pela Abertura um pouco mais tarde Por volta do meio dia Os bancos deveriam abrir Duas horas Além do horário previsto Que seria Dez da manhã Portanto já estaria funcionando Está previsto também Que Inclusive deixa eu falar aqui Das agências As agências bancárias Do centro Eu posso citar aqui Banco do Brasil Caixa econômica Itaú Bradesco Centro Eu posso citar também Banco do Brasil Do Alecrim Que estão com essa perspectiva De iniciar o atendimento Somente ao meio dia E a tarde Aí sim Fique atento Porque você Principalmente Que Acessa ali o Alecrim Gentil Ferreira Amaro Barreto Também A Presidente A Praça Gentil Ferreira Onde vai haver Uma concentração A partir das 14 horas E lá para as 16 Está previsto Uma caminhada Em direção ao centro Aí sim Vai haver mudança Inclusive no trânsito E Com relação A repartições O que ficou Mais ou menos Definito Foi o seguinte Que dependendo Da adesão Né Parece que a coisa Foi feita assim Meio que às pressas Não sei Quer dizer Dependendo da adesão Os serviços públicos Poderiam funcionar Com redução De pessoal Né Inclusive Por exemplo O Dirigente Do sindicato Dos servidores públicos Da administração Indireta do RN O Sinai RN O José Nilson Ele diz que Os servidores De cinco autarquias Por exemplo E perdem DER DETRAN IDEMA EMATER E de duas fundações No caso A fundação José Augusto E o FUNDAC E três empresas De economia mista Que seriam Data Norte SEASA E EMPARN Foram convocadas A se integrar Ao ato Quer dizer Houve um convite Uma convocação Não é E aí Vamos aguardar Os acontecimentos Pois não Levi É exatamente Como eu falei Vou repetir Vamos lá Então no centro Da cidade Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Bradesco Itaú E Banco do Brasil Do Alecrim Com previsão De abrir A partir do meio dia Com as faixas lá Indicando Que é para o pessoal Não ficar esperando Ou se quiser esperar Mas já sabendo Que vai demorar Um pouco mais Para abrir Nesse via De paralisação Então Por que está acontecendo Isso hoje no Brasil Porque Centrais sindicais Estão procurando Se mobilizar Contra A reforma Da Previdência Essa reforma Que vem aí Bolando Rolando Como rolando Bolando Já há alguns anos E que agora O abacaxi Cai nas mãos Do atual governo Dilma Ao sair Por conta Do impeachment Entre aspas Livrou-se Desse abacaxi Porque agora O PT Leia-se Dilma Lula E CUT E etc Pode dizer Não Esse negócio aí A culpa É desse Pessoalzinho Que está No poder Porque pessoal É assim que funciona A democracia Entendeu A democracia é assim Você está no poder Aí você fica Levando chibatadas Você sai do poder Aí você pega A chibata Vai bater em quem está No poder Isso faz parte do jogo Não precisa se espantar Com isso Isso faz parte do regime Democrático É assim mesmo Um mete o pau no outro Depois o outro Mas vai fazendo Esse negócio aí É complicado Esse negócio Mas é assim mesmo Então a reforma Da previdência E que se for aprovada E eu não acredito Que seja aprovada O ponto completo Não acredito Eu não acredito Porque o congresso Teria um desgaste Muito grande Quer dizer Os congressistas Iam dizer o que é o povo O eleitor Nós estamos aí Próximo de mais uma eleição Geral Geral que a gente chama Porque é menos Menos municipal Vamos ter aí No próximo ano Eleições para Deputado estadual Deputado federal Senador da república Governador de estado E presidente Eleições gerais Não é 100% Mas a gente chama De eleições gerais Então essa galera Não quer se indispor Como eleitor Então eu acho Que esse pacote Como está Levando você Por exemplo A se aposentar Com 49 anos De contribuição Né É E outras Outras medidas Amagas que vem Do pacote Eu acho que ele Não passa Do jeito que está Né Então É claro Alguns organismos Aproveitam Algumas entidades Aproveitam Para fazer a média Isso também faz Parte do processo Sabe pessoal Também faz parte Do processo Né E tudo isso É democracia Né Inclusive Esculhambar com o governo Também é democracia Faz parte do jogo Porque se você estiver No regime ditatorial Aí você não pode Fazer isso Né No regime ditatorial Você é dominado De outro modo Né A democracia Domina você Lhe dando a ideia De você estar Participando do processo Né Não tenho meu direito De falar De reclamar De ir para a rua Esculhambar De votar Mas na verdade Tudo termina Quase do mesmo jeito Né É um jogo É um jogo Né Mas a gente faz de conta Que está participando Do jogo Isso é muito bom Isso é muito bom A democracia Não é o melhor regime Mas eu diria Que é o menos pior Né O homem já tentou Vários regimes No governo Né E não E não E não É E não conseguiu ainda Nada melhor Do que o regime democrático Então É isso Deixa eu ver aqui Muitos acessos Já no nosso WhatsApp Né É Retroativo Do piso Dos professores ativos Aposentados Nada Né É Valdenice Né Está falando Dos professores Do Estado Muita gente Se mobilizando aqui Já dando suas opiniões Né Um abraço Para Luiz Barbosa De Macaíba Obrigado Pessoal de Macaíba Também E é isso Né Mas vamos aguardar Até o momento A coisa Aqui Em Natal Está mais ou menos Tranquila Né É Em São Paulo A situação Está mais complicada A maior estado Do país É um Contingente De transporte Público lá em São Paulo Foi bem menor Acho que Rio de Janeiro Também Mas aqui A coisa está mais ou menos Tranquila Né Mais ou menos Vamos ver a partir da tarde Como é que se comporta Ok É Deixa eu ver aqui também O que é que tem Olha Ontem Bandidos Explodiram Um carro forte Na 304 A quadrilha Estava numa caminhonete Que tinha sido roubada Em Natal O roubo de carro Aqui em Natal Já está Aqui na Granatal Já está mais ou menos Está quase um carro Por hora Eu estou vendo aqui 21 por dia Dá quase Quase um A cada hora A quase isso Né Um carro é roubado aqui Está uma festa Os bandidos Estão agradecendo A todos os deuses Do mal Porque devem ter Os deuses do bem Devem ter os deuses Do mal Porque eles estão Com a corda toda E a situação Para eles Está muito Favorável Foi ontem à tarde Por volta das 5 horas Na 304 Entre Assu e Mossoró Bandidos entraram Em conflito Em confronto Com as seguranças E chegaram A explodir o veículo Aí Temos portanto O registro Do áudio Da explosão Cerca de Foi a Mais ou menos No quilômetro 82 Próximo a um posto De combustível Conhecido como Zé da Volta Né Muito conhecido Esse posto Né Os assaltantes Estavam numa caminhonete Hilux Que havia sido Roubada em Natal Por volta Do meio Dia Quer dizer Eles roubaram A Hilux E já tinham Projeto O plano De irem até Esse trecho Para Interceptar Esse carro Forte Imagens Inclusive Circulam Na internet Mostrando o momento Que os bandidos Trocam tiros Com segurança Da empresa Do carro Forte É O inspiro Tiberio Da polícia Do velho Federal Informou Que uma viatura Estava próxima Ao local E foi acionada Mas aí A quadrilha Quando a equipe Chegou A quadrilha Já havia fugido Com o carro Forte Dinheiro Ficou Espalhado Pela pista A polícia Federal Não sabe Informar Se os criminosos Conseguiram Roubar Malotes Do carro Forte E está aí Os bandidos Estão explodindo Banco Terminal Bancário Agência De Carro Forte Eles estão Explodindo Eles querem O que eles Encontram Pela frente Porque eles Estão Podendo Num país Em que o Estado Faliu Na sua função Principal Da segurança Ao cidadão Quem está Se dando Muito bem São os bandidos Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã Da Globo Rádio Globo Estamos Aprendendo Com Duarte Júnior Oferecimento Clínica Oitava Rorado Zula Norte Consultas E exames A preços Populares Três Meia Quatorze Nove Meia Cinco Cinco Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo E aqui no nosso WhatsApp Você mandando O seu alô Você contando Você contando Sua história Para o quadro A procura Da felicidade Né E aqui Olha Depois que eu falei Sobre o que está Acontecendo Em Natal Olha só O que é que Que me perguntaram Duarte Duarte Você sabe Informar Se os bancos Estão funcionando Normal Não Diga Diga Não Diga Eu pergunto Por causa Da parada Nacional Minha querida Eu acabei De dizer Que os bancos Alguns bancos Estão abrindo Hoje A partir do meio Inclusive Eu falei O nome Dos bancos Deu querida Mas obrigado Pela sua audiência Vamos ver Aqui outra Pergunta Deixa eu ver Aqui Duarte Você sabe Me dizer Se os ônibus Estão funcionando Normal Minha querida Eu acabei De falar Que por enquanto Os ônibus Estão circulando Normalmente Mas de qualquer maneira Muito obrigado Pela sua audiência E aqui Ouvir Está me perguntando Eu falei Sobre a democracia Ela disse Isso é democracia Você acha estranho Querida Democracia É desse jeito Democracia É exatamente Isso que você Está vendo O poder Pode O que não pode Obedece E a democracia Faz de conta Que você pode Porque você Teria o poder De decisão Democracia É só isso Qual a diferença Do regime Totalitário No totalitário Você fica calado Você não fala nada Você não fala nada Você não diz nada Você não opina em nada Você não vota em nada Você nada E o democrático É um regime Que faz de conta Que você está Participando do processo O que? Lá eu voto igual Todo mundo O peso do voto é igual Todo mundo Do mesmo jeito As pessoas Continuam As pessoas E as criaturas Continuam Sendo as criaturas Esse é o regime democrático Você vê que até Eliana gostou Em explicação Agora se você Pensava que era Outra coisa Lamento informar Para você Lamento informar Você está na Zona Norte Não esqueça Da drogas incerta Na hora de se comprar O seu remédio Remédio mais barato Artigos de perfumaria Higiene pessoal Suplementos Inclusive Ômega 3 Suplementos para academia Tudo Na Zona Norte É só ligar Menor preço Entrega na sua casa 3664-1199 3664-1199 É E se você estiver Em extremóis Também Remédio barato Em extremóis Drogaria dose certa 3279-3108 3279-3108 Eu quero também falar Para você É Sobre a clínica Oitava Rosado Que tem Uma equipe médica Completa Competente Capacitada Todas as especialidades Preço da consulta Acessível Preço acessível E não precisa Plano de saúde E ainda tem os convênios E aceita também Cartões Tá certo? É a sua forma Mais fácil De você chegar Até um atendimento De um tratamento Inclusive Tratamento dentário Completo Tá? Então tem Tem clínica dentária Tem Atendimento médico Para consulta Todas as especialidades E os exames Você precisa Tá certo? 3614-9655 3614-9655 Ou 3661-0568 3661-0568 É Deixa eu ver aqui Bom dia amigo Carlos Parnamirim Um abraço pessoal Parnamirim Sempre aqui Na audiência Muito obrigado mesmo Aqui essa família Aqui essa família Ela está aqui no pé do rádio Esperando os parabéns Dela Dado por você Diga que ela é a mãe E o pai Irmão A mãe E o pai E o irmão A amam Escute o áudio Eu não tenho como escutar o áudio agora Meu querido Ou minha querida Não sei quem é Mas eu vou ver se eu tenho tempo de escutar De ouvir Fernanda É Fernanda O nome dela é Fernanda Fernanda Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Ok Bom dia pra todos Da Rosita Obrigado também Bom dia pra você Uma boa quarta-feira Que você tenha uma quarta-feira De De realizações E eu vou chamar o intervalo E volto daqui a pouco No Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zura Norte Consultas e exames A preços populares 3614-9655 Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Ok São 10 horas e 30 minutos Vamos Pessoal com toa Querem saber Olha Os ônibus estão funcionando Bancos As agências do centro E Banco do Brasil Do Alicrim No centro Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco Itaú Avisarem que vão abrir De meio dia Depois das 14 horas Tem uma movimentação Lá na Praça Gentil Ferreira De 16 horas Está prevista Uma caminhada Subindo aqui Pro centro da cidade E As repartições públicas E autarquias Ficaram de resolver Dependendo Né Da Da adesão E A situação é essa Né Vamos ver como é Que a coisa se comporta O negócio da O negócio da previdência Muito sério Pois é Informação também Sobre pagamento do Estado Vamos ver aqui Como é que está a situação Para quem ganha mais de 4 mil Né Porque é difícil A gente conseguir Porque Esse povo aí Da alta Da alta Da política Eles Eles não Eles não gostam muito Da informação Sabe Você fica ligando aqui Para tudo que é lugar Aí o cara O cara tenta Não sei Não sei Acho que o governador Está a ser aonde Difícil Muito difícil Na verdade Senhoras e senhores Eu tenho que dizer Apesar deles fazerem média Essa galera Essa galerinha lá de cima Não gosta do povo Né Não gostam Né Você vê Eu não vou falar muitas coisas Não Eu não posso falar muitas coisas Mas é Vocês compreendem Né Se compreendem Não Diga 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 Eles dizem que o povo É o povo Que o povo Não sei o que Aí depois Depois ó Necas de pitibiribas Depois você vai atrás O cara diz assim Eu Eu lhe prometi isso Eu Não me lembro Vixe Aí você diz Nossa Esse cara está com Alzheimer Tão novo É A situação é essa Mas não adianta a gente falar isso Que a pessoa diz Não Não é bem assim Não 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 é bem assim não As pessoas Bom Vamos para o quadro A procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa Pequena parte Chama-se Felicidade Eu vim trazendo aqui no WhatsApp Duarte Não fale muito não Seu patrão Não vai gostar Minha filha Eu vou falar um negócio Para você Eu acho que o meu patrão Ele faz de conta Que não me ouve Porque você Você não Entendeu Eu acho que essa altura Ele faz de conta Que eu não estou falando Essas coisas Entendeu Eu acho que Você pode mandar sua história Para nós aqui no quadro A procura da felicidade É 987495040 987495040 Você pode falar da sua dor Da sua dúvida Do seu sofrimento Da sua angústia Que nós aqui vamos acolher a sua história E contar aqui para o público Que vai participar pelos nossos telefones 4006-6180 Ou 4006-6185 Olha A história de hoje É uma história muito interessante Infelizmente O rapaz trabalha Parece que ele é comerciante Ele disse que não vai poder interagir Mas não tem problema Você me autorizou Vamos contar a sua história O que aconteceu com esse rapaz Foi o seguinte Inclusive de qualquer modo Meu amigo Se você estiver me ouvindo Dê um ok aqui No nosso whatsapp Eu acho que você não está ouvindo não Sabe por que? Eu estou vendo aqui o seu zap Você viu hoje Às 6h10 7, 8, 9, 10 Já faz umas 4 horas e meia Que você viu o seu zap Então eu acho que você não está acompanhando Pelo zap Mas vamos lá O que aconteceu com ele Foi o seguinte Quando a mãe dele Era uma jovem De 17 anos Ela encontrou um camarada Que ele diz assim Tenho 53 anos Nasci em João Pessoa Minha mãe quando tinha 17 Foi iludida por um homem mais velho Mãe dela Mãe dela novinha Olha a história desse rapaz Frans Me lembra Uma música de B.D. Thomas Não sei se você vai encontrar aí Rock and roll Lullaby Rock and roll Lullaby Porque para falar inglês tem que ser assim Você tem que enrolar a mesma língua Porque senão não sai direito Não vai falar rock and roll Não Rock and roll Lullaby Fala inglês com sotaque Ligue para mim Então o seguinte Ele fala que A mãe dele era muito nova E ela teve A gravidez Solitária E depois ela ficou criando esse menino sozinha Então meu amigo A sua história me lembrou O Rock and roll Lullaby Do B.D. Thomas Né Essa aí ó Olha só Bonita né A mãe dele tinha 17 anos Aí chegou um papango velho Aí passou Ela tem 16 anos né No caso No caso A desse aqui da história Tem a 17 Aí chegou um papango velho Eu não sei se naquele tempo Já tinha papango chamado Osto Miserável chegou Meu amigo Passou o rodo na mãe dele E deixou a mãe dele sozinha Ela criou o rapaz aqui E tal E aqui É Com proposta de trabalho Pra ela Aí ela engravidou E Nunca mais quis saber Ele nunca mais quis saber Da gravidez dela Nem de mim Fui criado Pela minha avó Foi aí que minha mãe Conheceu uma pessoa Que nos levou pro Rio Me registrou E cuidou de mim É Como meu pai Não Cuidou de mim Como pai Ele já faleceu É o único pai Que eu conheci na vida Já a família desse Que me fez Eu conheço agora Através da internet Tenho 12 irmãos Menino Esse rapaz aí Era 12 viu Esse rapaz que pegou Sua mãe com 17 anos Fabricou mais 12 Só conheço por fotos Já o cara que me fez Já falecido Fui ver A foto dele Ano passado Que minha irmã Me enviou É Graças a Deus São Estão todos Bem de vida Eu agradeço a Deus Vivo do meu trabalho Humilde Mas muita gente Da parte da minha mãe Diz pra mim Que eu deveria Correr atrás Dos meus direitos No caso Da minha herança É Que eles tiveram direito Pra reparar o mal Que ele fez Pra mim E pra minha mãe Que na época Foi rejeitada Até pela família Grávida de mim Então eu quero a opinião De vocês Eu quero tirar uma dúvida Se isso é possível Porque eu sou registrado Pela pessoa Que me criou Apesar que eu nunca Fiz questão De entrar nesse assunto Mas os meus irmãos Fazem questão De dizerem pra mim É Papai nos deixou Muito bem Cada um tem Seu próprio comércio Exclusivo E atenção Pessoal de João Pessoa Na Paraíba O que eu vou dizer aqui Pode identificar Vou dizer Atenção João Pessoa Na Paraíba Um dos irmãos dele Tem uma lanchonete Que tem o sobrenome Do cara que me fez Ele chama o pai Do cara que me fez Né É Esse comércio Tem a minha idade 53 anos Olha Tem um comércio Em João Pessoa Que já existe No mesmo lugar Há 53 anos Eu acompanho O seu programa Todos os dias No trabalho Só não vou poder Responder alguma pergunta Porque trabalho Com produtos alimentícios Não posso estar Pegando em celular Só no intervalo Né Aguardo você Ler minha história E Rapaz Eu não sei Se eu posso dizer O sobrenome dele Se eu disser O sobrenome dele É um sobrenome muito estranho Não Diga Diga aí Não Diga Aí João Pessoa Tem um comércio Antigo 53 anos Que é o O nome do comércio É o sobrenome Do pai dele Só que esse sobrenome dele Quem deu Foi o pai que criou Mas esse comércio Que tem João Pessoa Tem o sobrenome Do pai que o fez E que ele não me disse O sobrenome Tá certo Então vamos deixar Isso quieto Eu quero saber Se eu deveria Ir atrás dos meus direitos Como filho Nunca reconhecido Apesar de que eu nunca Havia pensado nisso Eu tenho 12 irmãos Que descobri ano passado Só que eu sou registrado Pelo meu pai Que me criou É Só que aí Teve herança Eu acho que eles Dividiram Quando ele faleceu Esse pai que o fez Já faleceu Também né Cada um tem Seu meio de vida Só que esse comércio Que tem minha idade Ele Ele que ficava De frente Hoje São duas irmãs Minhas Que estão no comando Irmãs Desse pai Que não o quis Né Então Senhoras e senhores Vamos aqui Algumas perguntas Primeira pergunta Você iria atrás Do seu direito E você que entende De lei Algum estudante De direito Que está me acompanhando Algum advogado Advogado de família Que trabalha Com essa questão De herança Como requerer A herança De um pai Que já morreu E que não Registrou Olha que coisa Difícil O pai já faleceu Já complica DNA Faz Mas complica Segundo Não há Registro Feito pelo pai Biológico Né Quer dizer Ele tem um Registro e nascimento Do pai Que o criou Como chegar Até isso Não é Vale a pena Mexer com isso Ou esse rapaz Vai se amargurar Mais ainda Quando tiver Que enfrentar Os irmãos Que já partilharam A herança Que segundo Ele estão Vivendo bem Como será Que esses irmãos Receberão Esse rapaz Como intruso Como interesseiro Que só porque Agora descobriu No face Que tem Doze irmãos Do pai biológico Vamos pro telefone Agora hein 4006 618 Ou 4006 6185 Alô Bom dia Duarte Tudo bem Meu amigo Você iria Atrás da herança Ou não Duarte Olha É o seguinte Visando essa questão Eu iria Eles Eu não sei se Eu não entendi Se eles Sabem Da existência Dele Mas eu iria Porque ao mesmo Tento Ao mesmo Tento Que se Ele tivesse Ficasse Soubesse Tento Dos irmãos Eles Viriam Também Tá entendendo Apesar de que Você está dizendo Que vai ser um pouco Bolacrato Mas até onde Desse Tato Desde Eu não vejo Problema não Entendeu Agora apesar de tudo Vai ter Vai ter Uma conclusão Porque você sabe Que a questão De dinheiro Sempre foi E vai ser Sempre complicado A gente mexer Eu vou ter Eu dou só uma ideia Um exemplo Eu já vi Eu já vi Funcionário Brigar Por causa Porque um outro Recebeu dois reais Mais no setor pessoal Para você ter uma ideia Como nós Só temos Imagina Tudo de bom Obrigado amigo Primeira opinião É que você deve Ir atrás Do que é seu Não importa Se são doze Se são quinze Não sei quantos herdeiros Não interessa Vamos lá Alô Bom dia Bom dia Eduardo Quem fala? Francisco Neto Você acha que isso vai virar Um balai de gato Ou é um direito Que ele tem Como herdeiro? Com certeza Ele tem amizade Com esses outros irmãos? Essa pergunta É muito interessante Inclusive O Jean Levantou essa questão Agora Se os irmãos Sabem Da existência dele Eu acho Querida Que contato Ele não tem Porque ele veio Descobrir Que tem esses irmãos O ano passado Através da internet Então eu acho que contato Eu me livre Eu deixava pra lá Ele não está bem Viva-se mesmo Não ia não Tá certo Tá certo querida Obrigado pela sua participação Tá 4006-6180 4006-6185 Ele me disse Que soube Que os irmãos disseram Nós partilhamos Eu não sei Eu não sei se os irmãos Disseram a ele Essa minha dúvida Eu não tenho como tirar agora Porque ele está trabalhando Ele trabalha com Produtos alimentícios Ele disse que não pode Ficar olhando o whatsapp Na hora do trabalho Mas assim Ele soube que os dois irmãos Disseram Estamos bem Porque nós partilhamos A nossa herança Quando nosso pai faleceu Né Então algumas pessoas Falando pra ele Rapaz Vai atrás do que é seu A justiça Vai lhe dar direito Não importa se ele faleceu Né Você tem de arranjar Uma forma de adquirir O que a gente chama De comprovação De paternidade Alô Quem fala É Rogério Ô meu amigo Tudo bem Qual é a sua opinião Eu não sei falar com você Pois não querido Pode falar Estou nessa mesma situação Meu pai me abandonou Com uns 5, 6 anos Não estou registrado por ele E meu avô quer ver Que me registrou Certo Puxa vida É Então Antes dele morrer Eu conheci ele Né E eu Quando eu era adolescente Eu falei com ele Conversei com ele E eu disse a ele Eu não queria o seu dinheiro Mas eu queria Que você me registrasse Me reconhecesse Eu queria o seu amor E A família dele Não sei onde é que mora mais Né A família conhecida Que é a família rei Sabe Sim Meu avô Foi presidente do ABC Que era Enes Reis Sabe Você lembra que época não É 1929 que ele foi Foi presidente do ABC Foi Puxa vida É Eu queria Eu não consigo encontrar ele Porque eu já consultei o advogado E tudo que ele tem Eu ainda tenho o direito Pode consultar o advogado Sim Se eu for fazer o DNA Ah E meu pai faleceu Já Um bom tempo É Sua situação está muito parecida Porque É O pai dele também faleceu E ele não registrou Não registrou Exatamente Então o advogado falou Que você tem direito Ainda tenho direito Isso é Localizar a família Fazer o DNA Né Comprovação de fatalidade Sim E tudo que ele tiver O que ele tiver Ainda É meu ainda Você tem Você tem algum contato Com Com outros filhos dele Algum Alguém ligado a ele Não Não tem Não tenho Eu Eu nem conheço ele Não conheço assim Porque ele Meu pai Era uma pessoa É Eu achei a classe Meio da alta Que ele era um homem Da Solamérica Seguros Evaldo Reis Né Então eu queria muito Conhecer Ele Eu sei que eu tenho Duas irmãs e um irmão Ele teria que idade hoje? Ah Eles são mais velhos Do que eu Eu acredito que ele Nasceu primeiro do que eu Ele quem? O meu irmão O seu irmão Deve estar com 59 anos Sim É O seu pai teria que idade hoje? Ah Estaria já com mais de 80 Mais de 80 Mais de 80 Então ele presidiu O ABC Futebol Clube Na década de 20 Foi o meu avô O seu avô O Enés Ah O seu avô É Eu acho que torcedores ABC Vistas mais apaixonados Que gostam da história do ABC Inclusive torcedores mais antigos Conhece que está na revista Devem lembrar do nome dele Né? Não Está na revista Até eu vim na revista do ABC Aí eu Por acaso Eu 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 vim na revista Ele Aí está lá ele Como era Foi presidente do ABC Tá certo Meu querido Obrigado pelo seu depoimento E eu desejo que se você Né? Buscar aí o seu direito Você Você consiga isto Tá? Obrigado pela sua participação Olha só que coisa impressionante Saiu no ar Cibola Batata Se você viria atrás Não Mas primeiramente Deveria honrar O nome do Pai dele Não Fica só O pai que me criou Foi o seu pai Deus gosta tanto de você Que foi de um pai sem futuro Porque quem engravida Uma moça aos 17 anos Pula fora É uma pessoa sem futuro E te deu um pai honrado Primeiramente isso E depois se ele acredita Que vai conseguir alguma coisa Acredita que não Já foi tudo repartido Ele tem 53 anos Protrato do jeito que o Brasil é Quando isso sair Ele já vai estar aos 90 É isso aí Bom dia a todos Bom dia amigo Obrigado pela sua opinião É Agora ele também Não foi muito carinhoso Com o pai Que ele fala assim Ele chama o outro E o pai que me fez Tá? É Você tem razão Ele Ele não Ele não foi enfático Ao chamar o pai de pai O pai que criou O que é o pai Você tem razão Quem cria É o pai E o pai é o que cria É É o pai que cria A recípro não é verdadeira não Porque nem sempre Que cria é o pai A recípro não é verdadeira Agora quando ele se refere Ao biológico Ele chama assim O que me fez Né? Ele também não chama de pai Com aquele nome Né? De forma carinhosa Né? É Ih rapaz Já voltei a chamar o intervalo Mas não é possível Deixa eu atender aqui Mais uma rapidinho Alô Bom dia Bom dia Ô querida Pode falar Olha Duarte Eu acho o seguinte Se esse rapaz Tivesse resolvido Os direitos dele Logo que o pai faleceu Era tudo fácil Mas assim Muitos anos Ele pode Ele não tem testemunha Nada assinado Ele pode perder o tempo dele Viu? Mas pode ser que um advogado Ele resolva Viu? Tá certo querido Obrigado pela sua opinião Agora eu não sei Agora eu não sei se ele já tinha esse acesso A esse conhecimento Se foi o ano passado Através das redes sociais Né? Eu preciso mais tarde conversar com ele Já que agora ele disse que não tem como Acessar o WhatsApp Eu vou pro intervalo e volto em seguida Estamos apresentando Com Duarte Júnior Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zula Norte Consultas e exames a preços populares Três meia quatorze Novo meia cinco cinco Bom dia, bom dia, bom dia Da Rádio Globo Drogaria, dose certa O melhor atendimento da Zona Norte Menor preço Remédio Suplemento Inclusive suplemento pra academia Você que faz academia Tá praticando atividade física, né? Você que quer adquirir ômega três Suplemento de zinco Cálcio Tudo tem lá Menor preço Entrega em toda a Zona Norte Três meia meia quatro Onze noventa e nove Três meia meia quatro Onze noventa e nove E em extremóis Três dois sete nove Trinta e um zero oito Três dois sete nove Trinta e um zero oito E a Oitava Rosado avisa Vem aí Oitava Rosado Em Parnamirim Aguardem, né? Novidades em Parnamirim A Oitava Rosado Vai levar pra Parnamirim Toda a sua competência Toda a sua capacidade Em atendimento médico Em clínica dentária Em exames, tá? E aqui você vai ligando E marcando sua consulta Na Oitava Rosado Preços acessíveis Três meia quatorze Nove meia cinco cinco Três meia quatorze Nove meia cinco cinco É... Estamos no aguardo aí Do Globo no ar Né? Nós estamos em rede É assim Você fica olhando pro relógio Aí o operador Levanta a mão Faz a rede Aí Olha aí Tá vendo? É assim, ó Globo no ar Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia Na Rádio Globo Olha É... A esposa do rapaz Que mandou a história Está acompanhando Ela está também aqui No nosso WhatsApp Ela está aqui Bom dia É... Sou esposa do rapaz Que lhe escreveu A história de hoje Ele está sem internet Mas ele Pode entrar em contato É... Não pode entrar em contato Só que ele não quer Que os companheiros Saibam que Foi ele que mandou É... Os companheiros No caso de trabalho Né? Ela está dizendo Que ele só tem contato Pela internet Pessoalmente Não tem contato Com os irmãos E ele também Entrou agora Ele está dizendo Estou na escuta Meus irmãos Querem me conhecer Pessoalmente Só que eu Não tenho vontade De conhecê-los Situação complicada Né rapaz E aí pessoal O que é que vocês acham? Né? A ouvinte Melri Mandou aqui um áudio Dizendo Olha É... Ele está com a vida dele Já tem 53 anos Está tranquilo Na sua... Está em paz É... Melri Eu vi Eu vi querida Seu áudio Eu vi Agora no intervalo Do noticiário Eu escutei Que tudo o que você falou Por isso eu estou transmitindo Para os ouvintes Né? Ela... Ela é contra Você ir atrás disso Né? Muito embora Né? Respeitando a opinião Da Melri Precisamos também Respeitar as duas demais Afinal de contas É um direito Que você tem Né? Direito é direito Ela está questionando assim As pessoas falam Tanto em direito 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 Né? Ela acha que direito É aquilo que você tem Porque você lutou Por seu próprio suor Né? Mas essa lei Essa lei Da herança Ela tenta dar Uma certa É... É... Igualdade Né? De direitos Né? É dizer Para evitar Injustiças Na hora de uma partilha Claro Se o herdeiro não quer Ele não é obrigado Né? Ele abre mão Ele assina Recebe Devolve lá para os irmãos O problema é de cada um Agora é um direito Né? É um direito Ele está ouvindo Viu pessoal? Né? Claro Estou contando a história da pessoa A pessoa evidentemente Fica ansiosa para ouvir Ele está ouvindo E está aqui no zap Ele trabalha essa hora Ele está muito ocupado Essa hora Mas claro Eu estou falando É a história da vida dele Né? É o drama dele De ter sido rejeitado Pelo pai E... E agora Adiante dessa descoberta Que tem doze irmãos E a possibilidade dele Ele é uma pessoa humilde Pessoal Ele não é um comerciante Assim Ele não tem uma empresa Não tem um comércio Né? É porque eu não quero dizer Qual a função dele Que ele não quer Que os companheiros saibam Que ele vive esse drama Tá certo? Ele é um trabalhador É uma pessoa simples Ele não tem bens Né? Ele não tem bens Que pode dizer assim Não, eu não Eu não preciso dispor Do meu direito Não Ele não é uma pessoa Estabilizada financeiramente A ponto de dizer Que não precisa de herança Vamos para o telefone 4006-6180 Ou 4006-6185 Alô? Oh, que pena Caiu a linha Deixa eu ver aqui a outra Alô? É, acho que a outra caiu também Alô? É, caiu agora Uma tinha caído A outra caiu agora E aí, pessoal O que é que ele faz, hein? A esposa dele está ouvindo Ele está ouvindo O que é que ele faz? Alô? Bom dia, Eduardo Ô, meu amigo Tudo bem? Tudo bom, Eduardo O Zé O que é que você diria Para esse rapaz? Eduardo Primeiro Não procurou, né? Porque foi rejeitado É lógico Mas ficou aquela mágoa De não querer Procurar o pai Os filhos lá É de uma mãe só Ou é de várias mães lá? Ê, rapaz Aí eu não sei Porque o pai dele Era danado, viu? Porque pode surgir Aquela questão Do filho fora do casamento Para ele ir lá, né? Pode surgir isso aí, né? E veja que Não vou nem estar No mérito do direito Se tem direito ou não Se quiser Fica a critério dele Porque é uma coisa pessoal O que me estranhou Foi a questão também De ele não querer conhecer Os irmãos Entendeu? Ele disse Ele não tem essa vontade não Sabe? Dito assim Eu não tenho vontade De conhecer Mas eu quero Eu quero o que é meu, né? Tá entendendo? É uma coisa pessoal Tá entendendo? Se ele tem direito E ele quer correr atrás Porra Não vou dizer que não Entendeu? Tá certo Valeu Obrigado, amigo Eu vou até Já que ele está acompanhando Né? Meu querido Você sabe se seus doze irmãos São de uma mesma mãe Ou se seu pai Teve filhos aí no varejo E aí vai ficando Mais complicado De repente aparece você Aparece outro Os irmãos ficam dizendo É Quem terá sido a mãe desse É um negócio É complicado, né rapaz? É muito complicado E agora senhoras e senhores Ela está de volta Que nem uma fênix Ela vai ressurgir das cinzas Com vocês Dione Alô Dione, bom dia Alô classe, bom dia Dione, do Vale Dourado Dione, deixa eu falar Um negócio pra você Oi, Duarte Eu preciso lhe dizer uma coisa Sim? Chegaram a pensar Que você havia morrido Duarte Mas a culpa é sua É que eu perdi o problema A culpa é sua Que você desapareceu E não avisou Mas estou feliz Por você estar de volta Viu, Duarte? Ok, Duarte Eu venho lá ainda Estou bem, muito bem Graças a Deus Parece que até seu filho Mandou uma mensagem também Não foi? Oi, Duarte Um filho seu Mandou uma mensagem Não, ela está bem É porque o equipamento dela Quebrou Foi, foi, exatamente Muito bem Dione, o que você quer dizer Para esse rapaz? Então, Duarte Ele pode entrar com a som Na justiça Buscar o direito que ele tem Tem que dar o primeiro passo Sim, gente Se ele tem direito A justiça vai dar o direito Para ele Boa sorte Duarte Deixa eu te agradecer Pela oração cósmica Ah, você viu? É, é que eu precisei dela Entendeu? Puxa vida É que minha família Ela passou por uma ração Levaram todos os nossos pertences Não é possível E depois do toque A primeira oração que veio Foi a oração cósmica Que veio em mente E a salve rainha E eu amei Me socorreu Literalmente, Duarte Dione, já que você trocou no assunto Sim Eu até lhe agradeço Ok Deus me deu Num momento de inspiração Uma capacidade Só Deus nos dá isso É De escrever essa oração Que eu chamei de oração cósmica Eu quero dizer Eu quero dizer Aproveitando a oportunidade Que qualquer pessoa Que esteja agora nos acompanhando Esteja precisando De fazer uma oração poderosa É verdade Tá certo? Não pense que veio de mim Pense que veio de Deus É E aqui Foi a primeira oração que veio em mente Foi a oração cósmica E a salve rainha Que o Senhor Vai decorar Então você coloca Você coloca Você vai no Youtube Se você quiser ir no Portal Plena Paz Tem também Portal Plena Paz Mas se você quiser ir no Youtube Sim Você vai no Youtube E coloca Oração cósmica Portal Plena Paz Exatamente É a primeira que aparece E recuperamos o nosso carro Ficou trauma Os joelhos arranhados Né Que é aquela coisa Né Aquela pressão Só que quem sabe Eu não estava presente Estava minha família toda Mas eu não estava presente Mas foi bem difícil Mas assim Eu achei incrível Porque veio essa oração em mente E eu fiquei aliviada Entendeu, Eduardo? Obrigado, querida Obrigado Papai do céu Segurou a sua mão E protegeu você e sua família Esse sorriso, Eduardo É a serotonina Que age em mim Eu preciso sorrir A sua serotonina sobe, né Com essa risada Obrigado Nossa Obrigado, querida Mas eu não sabia Eu não sabia Que a Dione Tinha passado Por um arrastão E os bandidos Levaram Eu não sabia O Fidel Ele não disse Que ela estava Passando por um problema Mas não disse E a primeira coisa Que veio na cabeça Da Dione Foi a oração cósmica Né Essa oração É poderosa Poderosa Pode acreditar Né Não precisa você lembrar Que fui eu que se vi Não, não precisa Eu não quis ganhar dinheiro Com isso Inclusive Algumas pessoas Perguntaram Você patenteou Porque eu vou jogar Na internet Aí as pessoas Ficam usando A sua oração Não, não é minha É de Deus Né Eu já vi a oração Em outros sites Pessoas que copiaram Algumas creditaram Né Disseram de onde veio Outras não disseram Não tem problema Se eu escrevi algo Que faz bem A humanidade O meu galardão O meu quinhão A minha recompensa É essa Tá certo Eu não quis ganhar dinheiro Com isso Né Aí você faz o trabalho Na internet Viraliza Você sabe que você Ganha dinheiro Mas não é meu caso Tá certo Você pode ir no Youtube Você abre assim Oração cósmica Portal Plena Paz Deve ser a primeira Que aparece Ela já tem milhares De acessos Tá E você Em fundo É uma música Maravilhosa Que eu escolhi Pra Ela Ela é Não tem Não tem o áudio Com a minha voz Ela está Legendada E com Um fundo musical E com imagens Maravilhosas Né Imagens maravilhosas É Ela tem Esse Esse vídeo Tem 4 minutos E 37 segundos Né Você senta aí Diante do seu computador Do seu note Né A música É essa aí Ó Essa música é linda Rapaz Né Olha que música linda Aí vai né Forças cósmicas Que emanam O infinito É maravilhosa É maravilhosa Essa oração Tá certo Então Ela só tem o nome do portal Plena Paz Não tem meu nome Não tem meu nome Se lhe fizer bem Pra mim Pra mim também está bom Tá certo Então nos seus momentos De angústia Quando você Naqueles momentos Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que aquilo ali Não veio de mim Né Embora eu não goste De usar isso Porque tem muito picareta Que fica com essa história Que tem Ah porque Isso E o aqui Eu estou ungido E termina Aproveitando das pessoas Né Então eu posso dizer Que essa oração Vinha No sentido De que eu escrevi Primeiro porque Eu tenho certeza Que veio de Deus E segundo Porque eu não Estou usando isso Pra ganhar dinheiro Tá certo Eu nunca ganhei Um centavo Por essa oração Nem no Youtube Nem no portal Plena Paz Eu não Eu não ganhei Nenhum Nenhum dividendo Material Material Que eu estou dizendo Tá certo Vamos lá Mais uma participação Alô Bom dia Bom dia Quem fala Tudo bom querida Tudo bom Pode falar Eu acho Que ele tem Todo o direito De procurar O que é A herança dele Se é que ele tem direito Mas pelo menos Conhecer a família Isso vai fazer um bem Muito grande Ele vai atrás Do que é dele Tá certo E que esse homem Pelo que ela passou Deus abençoe ela Fica ela muito bem vinda Um abraço Obrigado querida Pela sua participação Marlene está dizendo Que não dorme Sem fazer essa oração Faço várias vezes por dia É um alimento Para minha alma Já passei Para várias pessoas Né E já sei de cor E salteado Puxa vida Marlene já fez tanto Essa oração cósmica Que ela já decorou Obrigado querida Alô Bom dia Quem fala Outra ouvinte aqui Vé Negra Está dizendo Muito linda A oração cósmica Acabei de ver Ah você não conhecia Ah você não conhecia não Pois agora você conheceu Alô bom dia Bom dia Eduardo Quem fala Quem fala É uma pessoa daqui de Fontanete Uma pessoa Dizem-me o que vós quereis falar Sim Olha você falando em oração Aquela fita que você gravou Orações ao alvo Sim Se lembra Eu tenho ela Aquelas orações Que coisa maravilhosa É É em fita Então ela ficou assim Meia ruim de escutar Porque agora quase não tem Eu passei também Para ceder Querida Eu passei para ceder Não sei se você Você viu É orações ao alvo É eu passei para ceder também Foi Aí tem aonde Está aonde Não Eu acho que não tem mais Eu É porque era o seguinte É porque Na verdade eu fiz Eu terminei doando Porque eu cobrei cinco reais E eu gastava dez para fazer Eu sei E eu ainda entregava na casa da pessoa Com a minha gasolina Eu não fiz o que os pastores aí Costumam fazer Aí Duarte Como é que eu faço Para me resgatar Essas orações Minha querida Eu vou ver Eu vou ver se eu consigo localizar E gravar um ceder para você Tá bom Porque aí eu levo É linda as orações Que eu gravei Orações ao alto Linda Obrigado Que maravilha Eu tenho aqui Eu estou com ele Mas só que não toca mais O Pedro Pedro Abacateiro Vocês estão mangando de mim Você e Francisco Ficam mangando de mim Né Mas em compensação Eu vou para o céu Com esse negócio Viu Vou para o céu Obrigado querida Deus que te abençoe Eu cobrava cinco E gastava dez Porque era Era a fita Depois foi o ceder A capa do ceder O papel Para fazer a capa Do ceder E a entrega E a entrega Que eu ia no meu carro Entregar Gastando minha gasolina Aí dava dez Gente que homem é esse E dependendo da distância Eu gastava quinze Para entregar E a pessoa me dava cinco Eu tive que parar Porque senão eu quebrava Não Mas eu estou feliz Eu não perdi nada com isso De maneira nenhuma Não Eu só ganhei Eu só ganhei Graças a Deus Olha rodoviários Parando Ei rapaz Nesse momento Os ônibus Estão parando Eita E agora Mas é um protesto Contra a reforma Da previdência Viu pessoal Se o teste do ônibus Vai a pé E pronto Depois a gente vê Aí o negócio Não Ouvinte está dizendo Duarte eu não conheço Sua oração Mande para mim Por favor Minha querida É muito fácil Vá no Youtube Vá no Youtube E coloque Oração Cósmica Portal Plena Paz Portal Plena Paz .com Inclusive se você for No Portal Plena Paz .com Também tem Tá certo? É É Deixa eu ver aqui Ouvinte está dizendo Você está coberto De razão Eu não queria Rir com essa Meu irmão Mas você está Coberto de razão Você não faz ideia Do que Deus já fez Através de você Por aí Pois é rapaz É É Aqui na descida Do baldo Tá aquela Né Aquele mar De ônibus Parando Rapaz Eita E agora Situação difícil Né Meu querido Meu querido Deixa eu falar Uma coisa Para você Essa decisão Essa decisão De você Procurar O seu direito De herdeiro É uma decisão Muito pessoal E o que nós Podemos fazer Aqui para você Eu e os ouvintes É Colocar Para você Opiniões Que você possa Analisar Inclusive ao lado A sua esposa Que ela também Me acompanha Ela também está Aqui no nosso WhatsApp Converse com ela Se você não conversou Ainda E pergunte para ela Querida O que é que você acha Eu devo encarar Esses irmãos Que eu não conheço Eu devo lutar Por isso Ou isso vai ser motivo De chateação De discussão De confusão E vai demorar muito Porque me parece Que requerer É herança Mediante prova De paternidade De pai já falecido Parece que é um processo Mais demorado Está certo Mas esteja consciente De que isto é Um direito Que a lei Lhe concede Está certo Aqui outro ouvinte Acabei de conhecer Sua oração É oração cósmica Você vai no youtube Facílimo Oração cósmica Portal plena paz Sinceramente Pessoal Com toda Desculpa Falsa modéstia Uma das mais belas Orações Que eu já Tomei conhecimento Uma das mais belas Está certo Então Deixa eu ver aqui Então meu querido Você meu querido Faça o seguinte Faça o que seu coração Está mandando Está certo Agora se prepare Para Contrariedades Que você Possa vir a ter Você poderá ser Até acusado Pelos seus irmãos De aproveitador Ou não Porque seus irmãos Querem conhecer Você Você já pensou Também Seus irmãos Podem ser Pessoas do bem Seus irmãos Poderão até Não fazer Confusão Com você Você já Pensou Se seus irmãos Foram pessoas unidas E tiverem condição De lhe ajudar E ajudarem você Independentemente de você Abrir processo Que coisa maravilhosa Que seria Os seus irmãos Dizeram Olha Nós temos aqui Algo de valor x Que foi compartilhado Não lhe dá y Ok Qual o problema Nenhum Você não precisa Entrar na justiça Passar por do outro cabeça Gastar dinheiro com o advogado Se contrariar Não é verdade Quem sabe Seus irmãos Não são do bem Eles não querem conhecer você Que tal Vá conhecê-los Quem sabe Seus irmãos Não lhe oferecem Não lhe estendem a mão Isso é perfeitamente possível Não esqueça Que nem todo mundo Morre por dinheiro Tem gente Que pelo amor de Deus Tem gente Que mata Por 10 centavos Tem Mas tem pessoas Que não ligam Para dinheiro Tem pessoas Que fazem um CD E gastam 10 E vêm por 5 Ainda leva nome De abestalhado Está vendo É impressionante Isso Alô Quem fala Ele é filho adotivo Não Ele é filho adotivo Agora O pai dele faleceu E a herança O pai biológico E a herança foi compartilhada Com os outros irmãos Menos com ele Porque o pai biológico Não o registrou Pois ele tem direito Deixa eu dizer um negócio Anuncia aí a festa De noção de luz Está vendo aqui na capelinha Padre João Marinho Petrópolis Vai até o dia 19 E a pessoa E a pessoa que Que eu falei ontem Ela está trabalhando No passo Da pátria Sim Você lembra Que era diretora Do Do Winston Churchill Eu lembro Como é o nome dela Foi depois Foi depois de Madalena Foi Ela já era Entrevistada Imaculada Foi imaculada É imaculada Que agora está aqui Trabalhando Ah Conheço 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 Eu pensei que era A posterior Depois de imaculada Ela olhava um chapéu bonito O diretor Um chapéu bonito Um chapéu bonito Depois de imaculada E seu pijalma É o esposo dela Ele assiste você Todos os dias Está certo Está bom Pois anuncia aí Nossa senhora de Lourdes Já que você está falando Em oração Parabéns Você vai ter A salvação Sabia? Você acha Júlio? Eu acho Nossa E manda Mande ali O alô Para os meninos Do convento Santo Antônio Qualquer dia Eu vou levar Freja Melhor ainda Para minha ida no céu Eu estou todo dia Mandando abraço Para o pessoal Do convento Santo Antônio Olha É Freixaguinha Que aposentou Oh meu querido Doutor Chaguinha Era médico De Giselda Sim Ele está aposentado E está tomando conta Dos frados Do convento Um abraço para ele também Com todo carinho E Freitone também Freitone também Freitone disse Que não está mais assistindo você Porque o menino da recepção Está de férias E ele está no lugar dele Eu vou pedir para a França Gravar essas participações Porque vai que eu chegue no céu Vai que eu chegue Aí chega lá no portão Aí Aí São Pedro vai dizer Aí São Pedro vai dizer Menino O que é que você quer aqui Vai a porta abrindo Já do céu Aí eu digo São Pedro São Pedro Calma Espera aí Escuta aí Aí eu levo Alckmin Bota nas bolhas De São Pedro Aí passa a Joana dizendo Duarte Manda um abraço Pessoal do convento Frei Frei Fulano Frei Cicrano Freitone Freitone Aí São Pedro vai dizer Ah rapaz Então você Você era aquele rapaz Que trabalhava no programa Do rádio E você Você tinha audiência Dentro dos conventos Eu digo É São Pedro Daí São Pedro vai dizer assim É Pensando bem Eu vou apagar aqui Umas coisinhas Que você andou fazendo Lá embaixo Você Você era muito Namorador Você Você Eu vou ter que fazer aqui Um Eu vou dividir aqui O negócio das coisas aqui Rapaz Você era muito Com o negócio das meninas Você Aí eu digo São Pedro São Pedro Isso aí Isso aí A gente podia relevar Essa parte Né Essas coisas Acontecem Né Pois é Obrigado Joana São dez horas São onze horas e treinta Minutos Olha só isso Tudo que eu vou falar agora Com o seu programa Eu quero que França Grave Porque tudo que eu falo O pessoal fica chateado Não sei porquê Obrigado querida Tudo de bom pra você Aí imagina São Pedro Fazendo um Fazendo um Uma sabatina Comigo Né Aí São Pedro Eu fico imaginando Essas coisas Será que isso pode Acontecer Não sei Eu tenho medo Dessa coisa Não sei apenas Do imaginário humano Essa história do céu Sei não pessoal Olha esse negócio Pode ser sério Viu A gente fica brincando Não E se for Aí São Pedro Diz assim Meu filho Então faça o seguinte Lê alguma coisa aí Da bíblia Aí eu digo O que é que o senhor O senhor sugere o que Aí São Pedro diz assim Que tal você ler O início do salmo 91 Aí eu digo assim Não seja por isso Aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente Descansará Aí São Pedro Vai dizer assim Muito bom Muito bom Mas tem um detalhe Meu filho O salmo 91 Todo mundo conhece E que tal você me falar Algo do livro De Eclesiastes Aí eu digo assim São Pedro Assim o senhor Tá pegando pesado Porque eu não trouxe Eu não trouxe meu notebook Eu não vou aqui no céu Consultar o Google Aí São Pedro Diz Pobre Maceio Eu quero agora Nesse momento O primeiro Versículo Capítulo 12 De Eclesiastes Aí lá vai eu Lembra-te do teu Criador Nos dias De tua mocidade Antes que venha Os dias nos quais Dirás Não tenho neles Nenhum contentamento Gente Que homem é esse? Aí sabe o que São Pedro vai me dizer? Nossa Mas o que Que é isso? Entre meu filho A casa é sua Aí ele já pensou Às vezes eu fico Mais nessa Aí você entra Aquele portão bonito Aquelas nuvens Brancas Né? Aí de repente Se aproxima de mim São Pedro vai dizer assim Você vai Você O que é que você sugere? Um anjo Ou uma anja Eu digo São Pedro Pelo que me disseram Lá embaixo Anjo não tem sexo Né? Mas se for o caso E eu tiver o atrevimento De escolher E não for pedir muito Eu preferia A companhia De uma anja Mas não é que eu esteja Querendo botar Banca aqui no céu Né? Aí São Pedro vai dizer A natureza A natureza do homem Não muda mesmo Né rapaz? Você chega aqui Logo com essa conversa Mas vamos terminar Vamos terminar E nós votamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa Pequena parte Chama-se Felicidade Bom dia Bom dia Da Rádio Show de notícias Agora ao vivo Pra você saber de tudo Aqui no Manhã Lentidão Na altura Do Arena das Dunas No sentido sul Por conta de protesto Na rodovia 101 Rodoviários Também parando Como eu já falei Agora há pouco Rodoviários Estão realizando Uma paralisação Ali na Na famosa Descida do Baldo Em apoio Ao dia nacional De parada Contra a reforma Contra a reforma Da previdência Claro que os partidos Se aproveitam Com suas bandeiras Para serem Isso é normal É democracia Nessa hora Todo mundo Quer ser o pai Da matéria Todo mundo Rodoviários Realizando Paralisação Em apoio Em apoio Ao dia nacional De parada Contra a reforma Trabalhista E previdenciária Não é só da previdência É a trabalhista Também E a previsão Pessoal Para você que está Preocupado Com o transporte Coletivo É que essa parada Vá soar até Meio dia Tá certo Os ônibus Pararam E a previsão É de que daqui A 20 minutos Volta o normal Né Isso é Se todo mundo Concordar Né Se o pessoal Não concordar Vai permanecer E tal Né Na 101 A coisa está feia Também Lentidão ali Na altura Da Arena Das Dunas Né Claro Os manifestantes Né Aqueles que promovem Os manifestos Dizem que estão Trabalhando Ao nosso favor Né Defendendo Nossas causas Trabalhistas E previdenciárias Ok Por isso Tenha paciência Né E É Deixa eu ver aqui Professores do estado E município Deflagraram greve Por tempo indeterminado O que estava Combinado Que as escolas Privadas Funcionariam Normalmente Já falei Dos bancos Agências Do centro Banco do Brasil Caixa Itaú E Bradesco E Banco do Brasil Do Alecrim Só vão começar A funcionar Daqui a 20 minutos Portanto a meio dia Decisão tomada Em assembleia Ontem à noite E com relação A saúde Dos servidores Da saúde Paralisaram As atividades Depois das 7 Da manhã De hoje Mantiveram Apenas Os serviços Essenciais De emergência As UBS Unidades básicas De saúde Não foram Afetadas Reforma Da previdência Proposta pelo governo Prever Entre outras coisas A idade mínima De 65 Para ambos Homens e mulheres E também O projeto Para mudar A legislação Trabalhista Foi apresentada Pela gestão atual Pela gestão Temer Uma das ideias É permitir Que negociações Coletivas Se sobreponham A lei E por isso O pessoal Está nas ruas Lutando Pelos direitos Trabalhistas E também Pelos direitos Previdenciários Ok? E agora Para você Que nasceu Em 15 de março Vem aí o dia Em que Você nasceu Os nasceros No 15º dia do mês São regidos Pelos 6 E pelo planeta Vênus Os regidos Pelos 6 Tendem a ser Carismáticos E até a inspirar A adoração Nos outros A influência Dupla de Vênus E Netuno Que rege peixes Confere muito charme As pessoas Nascidas em 15 de março Mas também Pode torná-las Vulneráveis A romances E propensas A se associarem Com pessoas Instáveis Ou questionáveis Com relação A saúde Os nascidos Em 15 de março Devem tomar cuidado Especial Para não se envolver Em relações amorosas Destrutivas Tem inclinação Para o vício Do sexo e do amor Que embora Extremamente prazeroso Pode finalmente Ser exigente Doloroso E promover dependência Discutir o assunto Com outras pessoas Que enfrentam Problemas semelhantes Participar de sessões De terapia Ou aconselhamento Psicológico Individuais Ou em grupos Pode ajudar A esclarecer Tais problemas Todas as substâncias Viciantes Sejam álcool Ou drogas Deveriam ser vistas Com cautela Com relação A dieta Os nascidos Em 15 de março Saem-se bem Quando se interessam Ativamente Pela culinária Área em que Seu orgulho natural E suas características Sensuais Garantem de sucesso Deve tomar cuidado Com relação A cremes Manteiga E outros produtos Gordurosos Exercícios físicos Moderados Irregulares São fortemente Aconselhável Aos nascidos Em 15 de março E não esqueça Embora você possa Não estar satisfeito Com sua posição Aprenda A desfrutar Do lugar onde está Tenha cuidado Com seu desejo De poder E a bondade E a generosidade Rendem muitos Dividendos Abandone Pactos inconscientes Com seus pais Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Rádio Globo Estamos apresentando Com o Duarte Júnior Oferecimento Clínica Oitava Rosado Zula Norte Consultas e exames A preços populares 3614-9655 E agora cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Olha Eu vou falar hoje Sobre os Rens Porque quando eles Não estão funcionando Bem É perigo Você vai aprender Hoje Os principais sintomas De que seu sistema Renal não está Funcionando Direito Não está funcionando Como devia Seus rins Estão doendo Você percebeu Sangue na urina Sua urina Está com cheiro Forte Ou com muita Espuma Então Não deveria Cheiro forte Muita espuma Dô nos rins Sangue na urina Urina muito escura Você deve ter percebido Que quando você Demora muito A tomar água E você Você Se Se exercita Ou passa um dia Uma manhã Ou uma tarde Com muita Atividade E não tomar água Quando você vai fazer Xixi Você percebe Que a sua urina Está um pouco Mais escura Isso Até certo ponto É normal Quer dizer Não é sintoma De problema renal Mas é sintoma De que você Não está tomando Água suficiente E poderá ter Problema renal Por isso O rim É um órgão Localizado Na poção Posterior Do abdômen Paralelamente A coluna Vertebral Nós possuímos Dois Com exceção De alguém Que tenha Por problemas Retirado Um deles Geralmente São dois São órgãos Essenciais À vida Responsável Por diversas Funções Entre elas Filtragem Do sangue Controle Controle Dos níveis De eletrólitos Sódio Potássio Cálcio Fosso Magnésio Pressão Arterial Quantidade De água No corpo Estímulo Produção De glóbulos Vermelhos Produção De vitamina D É uma máquina O sistema Renal É uma Verdadeira Máquina E muitas Doenças Dos rins Apresentam Pouco Ou nenhum Sintoma No início Boa parte Dos pacientes Só descobrem Ser portador De doença Renal Em estágios Avançados Quando já Não há muito O que fazer E aí É que mora O perigo A melhor Maneira De você Identificar Precoce O que me deu É matúria Você vai dizer Doutor Que diabo É isso Ele vai dizer É o nome Que nós damos A presença De sangue Na urina Seja ela Visível A olho nu Ou apenas Detectável Em análise De urina Presta atenção Nem sempre Você persegue O sangue Na urina Nem sempre Você vê A olho nu É um exame De análise A urina Que pode detectar Também Então não vá Confiar Que você não Está vendo A presença De sangue Na urina Pode Ser causada Por várias Doenças Eu vou citar Aqui algumas Câncer Renal Câncer De bexiga Câncer De próstata Cálculo Renal Infeição Urinária Hiperplasia Benigna Da próstata Anemia Falciforme Trauma Renal Remédios Também Dependendo Remédios Podem levar A isso Sangue Na urina Esforço Físico E Excesso De cálcio Na urina Tá certo Urina Espumosa É normal Que ao urinar Você perceba Espuma No vaso Agora o problema É muita Espuma Tá certo O aumento De espuma Costuma surgir Quando há Perda De proteínas Na urina Tá É uma Alteração Chamada Proteinúria É um sinal De doença Renal E costuma surgir Nas seguintes Doenças Diabetes Melitus Lupus Doença Do glomérico É Aides E Eclâmpsia Obesidade Também Hipertensão Arterial Tudo isso Faz com que a urina Fique Espumosa É mais comum Que você está Perdendo proteína Tá É Hipertensão Retenção De sódio E água Não provoca Só edemas Mas também Leva a hipertensão Arterial Tanto insuficiência Renal crônica Quanto as Que são Frequentemente Cursam com elevação Da pressão arterial É sempre bom Lembrar que a hipertensão Arterial É uma das doenças Mais comuns Na população E mais de 95% Dos hipertensos Não apresentam Doença renal Tá Anemia Também Os rins Produzem um hormônio Chamado Eritropoietelina Olha que nome bonito Responsável Por estimular A medula óssea A produzir Hemácias Que são os glóbulos Vermelhos Quando a função renal Fica comprometida Há uma queda Na produção Desse hormônio Fazendo com que o paciente Desenvolva anemia Você sabia que Cansaço Também é um sintoma De problema renal O cansaço Na insuficiência renal Pode ter várias causas A mais comum É a presença da anemia Mas o acúmulo De toxinas No organismo Assim como O aumento de acidez No sangue Também pode causar Inapetência Quer dizer Você fica meio cansado Meio Desanimado Perda de apetite Náuseas E vômitos Também Dor nas costas Né Qual é a dor renal? É aquela dor Do rim Para as costas Você pensa que é Né Uma dor lombar Dor na coluna E na verdade É o rim Que está doendo Né Um dos dois Não precisa ser Necessariamente Os dois Tá certo? Acordar muito A noite Para urinar Peça atenção É um sintoma Muito comum De doença Da próstata Ok? Todavia Pode ser também Um sinal inicial De doença renal Ok? A ausência De urina Fique atento Também A maioria Das pessoas Acho que urinar É um sinal Inequífago De saúde nos rins O raciocínio É simples Se é urino É porque Meus rins Funcionam bem Né? Na urina Há muito mais Do que água E é impossível A olho nu Saber se as toxinas Do corpo Estão sendo eliminadas Pelos rins Tá? Urinar Significa apenas Que os rins Ainda conseguem Excretar água Na verdade A maioria Dos pacientes Com insuficiência Renal Crônica Avançada É Que precisa Iniciar Hemodiálise Ainda urina Pelo menos Um litro Por dia Né? A maioria Destes Só deixa De urinar Um ou dois Anos Depois De ter iniciado Programa regular De hemodiálise Tá certo? Então veja Quantos problemas Você pode Perceber Se o seu sistema Renal Não estiver Funcionando bem Tá certo? E evite alimentos Como refrigerantes Por exemplo Que podem prejudicar Mais ainda O seu sistema Renal Cuidado com o consumo De sal Por conta da hipertensão Se você perceber Qualquer mudança Na sua urina Urinar pra mais Urinar pra menos Urinar muito À noite Que aí pode ser Diabetes também É A urina Ficar muito escura É Sangue na urina Um odor Muito característico Né? Você passou a urina Mal tinha cheiro De repente Você percebe Né? Que ela passou A ter um odor Mais ativo Então Tudo isso É motivo Pra você procurar Um médico Né? Um nefrologista E fazer alguns exames Que a maioria deles São exames simples Inclusive baratos Que podem Lhe 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 causar Um grande benefício Porque você poderá Perceber algum problema Renal muito cedo E você resolvê-lo Sem maiores problemas Tá bom? Não esqueça Que a pessoa Só percebe Um problema No rim Mesmo Quando a coisa Já está bem Avançada Eu tenho muito Muito medo Dessas chamadas Doenças Assintomáticas Né? Quer dizer Você não tem sintoma É como quem tem Hipertensão E não sente nada Tem pessoas com Hipertensão Lá em cima E não sente nada Se não sente uma dor De cabeça Tem gente aí Que dá 20 por 15 Dá pra matar um Né? 20 por 15 E a pessoa Não está sentindo nada Mas aí rapaz O problema da hipertensão Sabe o que que é? Ela vai esculhambando Seus vasos sanguíneos Ela vai esculhambando Seu sistema renal Então pessoal A pressão Ela tem que ser controlada A pressão tem que ser 12 por 8 Estorção normal Né? Você está no trânsito Estressado Ela vai pra 3 por 9 Não tem como não ir Você tem um aborrecimento Uma chateação Dá uma carreira Né? Eleva Mas você sentado Relaxado Na posição correta Pra verificar a pressão É bom que dê 12 por 8 Tá certo? E amanhã não tem mais Cuidando de você Dicas de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Ok Um abraço pro nosso querido Marco Brito Alô Marco Brito Um abraço Pra você Obrigado pela sua audiência Viu? Olha Eu queria comunicar A família de Raimunda Silva De Oliveira Dona Raimundinha Mãe do nosso querido Ricardo Silva Ela faleceu Há 77 anos O pessoal está nos informando Aqui O velório A partir das 14h30 No centro de velório São José Ali próximo A Corpo de Bombeiros Ali próximo Alexandrino E o sepultamento Amanhã 10 horas Saindo lá Do centro de velório Ok? Para o parque da passagem Em Extremóis Né? Sepultamento amanhã 10 da manhã Saindo do centro de velório Para o parque da passagem Ali no caminho De Extremóis Tá sério O nosso pesal Ricardo Silva Né? Que Deus É É Dona Raimundinha Esposa do nosso querido Eli Moraes Cara que militou Na crônica esportiva Aqui do estado Durante muitos anos E É uma situação Realmente difícil Mas Deus Que nos conforte Até amanhã Se Deus quiser